Hoje é dia de sair da zona de conforto. É dia de sair do quadrado em que eu já estou há mais, quase um ano, é isso produção? Quase um ano aqui no talk show. Hoje vai ser diferente, mas para isso eu preciso da ajuda de universitários. Bom, de alguma forma ele também é um universitário, mas eu quero chamar aqui para que a gente faça um programa diferente. Ele que é doutor pela USP, mais de 40 anos lecionando em universidades como a FAP, como a Universidade de Mogi das Cruzes. Ele que é um amigo e também, por acaso, tem Sérgio no nome. Eu fico muito à vontade. Eu quero chamar aqui, para me ajudar nesse programa diferente, o professor Mário Sérgio. Olha, com a devida distância, eu sei que o Mário Sérgio já está vacinado. Eu vacino, acho que é a semana que vem, já estou... Ah, não. Aliás, talvez quando esse programa for ao ar, eu já esteja vacinadíssimo e a gente fica muito à vontade, não é? Muito à vontade. Eu disse que eu ia chamar alguém para me ajudar nessa missão difícil. É uma honra, é uma honra. Pode ter certeza. Já parando de suspense, você telespectador pode estar se perguntando, poxa, mas para que tanta enrolação? É porque, para mim, é um dia emocionante, pertinho do Dia dos Pais, não é? Eu poder ter aqui, nesse talk show, um grande amigo e alguém que ele topou entrevistar. Eu acho que já trabalharam juntos, estão já devidamente aquecidos. E, Mário, eu acho que eu vou deixar o teu lugar para você. Eu fico uma honra ocupar o teu lugar. Não sei se serei tão competente, porque você é muito loucoce. Mas, de qualquer maneira, vou caprichar. Olha, capricha, porque é muito diferente. O telespectador nunca viu isso no Cidade Viva Talk Show. Eu deixo aqui a minha cadeira para o professor Mário Sérgio. Vem para cá. Obrigado, cara. Obrigado. Vamos lá. E eu já saio com o livro dele, depois eu vou contar para vocês. Obrigado, Mário. Obrigado a você. Obrigado, Mário Sérgio. Um abraço a todos os amigos que estão nos vendo e ouvindo. E vocês vão perceber o quanto eu estou feliz. Por dois motivos. Primeiro, por substituir essa figura que tem a linguagem televisiva. Leve, solto, objetivo e absolutamente alegre. Estive pensando em casa, que é como se estivesse no banco do jardim, conversando com o Leandro Sérgio. Mas, mais do que isso, hoje eu vou chamar uma figura exemplar para entrevistar. Quase que eu diria para vocês, um ícone da cultura mojiana. O meu amigo de coração, professor Armando Sérgio, pai do grande Leandro. Eu estou extremamente feliz, honrado em seu filho. Não é qualquer pessoa ter me convidado, Armandão, permita chamá-lo assim, depois de 30 anos de convívio universitário, para entrevistá-lo. As suas qualidades, e eu sou historiador, observador disso, professor, escritor, homem que acabei de ler o seu livro de crônicas e poesias. Mas, antes de tudo, Armando, um teatrólogo, um teatrólogo, antes de tudo, eu não sabia, mesmo convivendo com você, que fosse tão forte a tua imagem cenográfica. Armandão, muito obrigado. Esteja à vontade, meu querido, para futuras perguntas desse discípulo seu. Ah, eu que fico orgulhoso, assim, Mário Sérgio foi um ídolo para mim, eu acompanhava as aulas dele, tudo, né? E hoje ele vem aqui me entrevistar. Nossa senhora, é um momento de muita alegria, muita satisfação. Armandão, acabei de ler o seu livro de crônicas e poesia. E senti pelas páginas, porque eu falei, o Armando é professor, o Armando é escritor, o Armando é um pedagogo. Mas, quando eu peguei estas crônicas suas, Armando, por detrás de toda a tua competência e da tua imaginação, está o homem de teatro? Sim, o homem de teatro está desde a minha infância, né? Eu sou uma pessoa ligada ao palco, ao teatro. E quando eu vejo Mogi, eu vejo, do ponto de vista teatral, eu vejo os conflitos, os dramas, as alegrias, e tento colocar isso no papel, né? Armando, vamos voltar ao Armandinho, lá dos seus oito, nove, dez ou quatorze anos que eu nasci. Como é que nasceu essa visão cenográfica tua? Como é que foi a sementeira disto tudo? Olha, eu quando era criança, eu morava do lado do Lago do Carmo, na rua José Bonifácio. E frequentava o Lago do Carmo, que era de terra ainda, lá eu jogava futebol e tudo. E principalmente eu entrei na Cruzada Eucarística, da Igreja do Carmo, que era dirigida pelo Vicente, um ótimo dirigente. E lá na Cruzada, na Igreja do Carmo, tinha um palquinho, onde a gente se apresentava. Da maneira que, muito simples, lógico, na época, mas nós nos apresentávamos lá para um público. E eu fazia dois tipos de trabalho. Eu fazia dublagem, e que o meu fã, o meu fã, não, o meu ídolo, era o Elvis Presley. E eu dublava Elvis Presley, com cinco, seis anos de idade. E também fazia um personagem na escolinha de grupo, que hoje tem parecida do Chico Anísio. Eu fazia o Soneca, que era um personagem que vivia na aula dormindo. E aí eu comecei a gostar de teatro, foi aí. Armando, você é uma pessoa que acompanha o teatro de Mugi, foi para São Paulo e etc., e volta a afirmar, a tua cabeça é cenográfica. Tem alguma influência familiar nisto? Porque o teu filho também tem uma louquacidade muito boa. Tem uma influência cultural que veio de alguém da tua família? Olha, principalmente meu pai. Meu pai era uma pessoa muito extrovertida, brincalhona, e ele sempre fazia cenas quando nós estávamos, quando eu era criancinha. Minha mãe, bibliotecária. E meu avô, Joanico, era prefeito na cidade. Três afluentes. Três afluentes que me levaram a ingressar na área de artes. Armando, quando a gente volta para Mugi, dos anos 40, 50, a gente percebe que havia um triângulo cultural. Havia a igreja, com a formação religiosa e ética. Havia, num segundo lugar, a escola. Nesse sentido da escola, qual foi a tua trajetória aqui? Bom, eu comecei estudando no Instituto Dona Placidina. Ficava na Senador Dantas? Isso, no mesmo lugar. E lá, eu tinha bastante dificuldade, porque a freira era muito rigorosa e queria que a gente fizesse um desenho de bolinha bem redondinha. E as minhas bolinhas tinham dificuldade de ser redondinhas. E, nesse sentido, eu ficava ali no Placidina, ficava na Cruzada Eucarística. E, depois do Placidina, eu fui estudar no Coronel Almeida. O primeiro ano foi minha professora, Dona Maria Aparecida Fonseca. O segundo ano, Dona Nilceia. E o terceiro ano, Dona Geralda. No quarto ano, a Dona Celeste. E que me preparou para o vestibular do Austin Luiz. Armando, como essas professoras são marcantes hoje, quando a gente tem um cenário de um processo dos anos que a gente viveu, como essas figuras são marcantes no nosso imaginário que a gente nem há 50 anos atrás não poderia pensar, né, Armando? É. São figuras afetivas, né? Exatamente, né? As professoras nos acarinhavam muito. É. Armando, um instantinho só, porque agora nós vamos chamar os nossos bate comerciais nesta bate-sala. Por favor. Armando, é muito bom quando a gente teve uma boa meninice e uma boa juventude voltar ao passado. E agora eu acho que nós vamos falar de um verdadeiro filé mignon. porque sei que você, depois do coronel Almeida, você foi para o Instituto Washington Luiz. Então, aí a coisa é nota 10, né, Armando? E por quê? Olha, no Washington Luiz era o centro de radiação cultural da cidade na época. Ali é que se formavam as opiniões, a formação política, a formação artística de todo mundo. E eu passava lá o dia inteiro. Foi lá que eu jogava basquete, tendo como professor o doutor Tuta, né? José Carlos Müller da Silveira, meu professor de basquete. Tinha o Grêmio Estudantil Baldo Pereira, que era um lugar de forte agitação cultural. E tinha a fanfarra, que foi considerada a maior fanfarra do estado de São Paulo. E você, corneteiro morre. Eu era o corneteiro em si, corneteiro em si morre. E, além de tudo, tinham as escocesinhas. As escocesinhas eram as mais lindas meninas que frequentavam ali. E, dentre as escocesinhas, estava uma chamada Rosemary Muniz Silva. Quando eu olhei aquela menina, eu falei, ela tem que ser minha. E fui atrás. Eu, nessa hora, é um maremoto que a gente entra, né, Armando? Isso, para nós, é vital. É. Eu falei, você quer namorar comigo? Ela falou. Ela olhou para mim assim, quero. Que bom. Que bom. Mas demorou um tempinho para a gente se agarrar, né? Armando, eu gostaria que você falasse ainda mais sobre o Washington Luiz. Para que os nossos... Você falou, por exemplo, ali no Grêmio, o Baldo Pereira, tinha política. Tinha teatro. Tinha discussão. Tinha amizade. A gente poderia dar dez substantivos. Armando, fale para mim ainda mais sobre o Washington Luiz, os mestres, lembranças agradáveis que você tenha e outras coisas mais para a gente se aquecer. Bom, no Washington Luiz, além de jogar basquete e tocar na fanfarra, nós inventamos uma coisa chamada Programa Estudantil, que ia ao ar todos os sábados, onde hoje é a Delegacia Regional de Ensino, eu acho. Ali naquele auditório lá em cima. E nesse Programa Estudantil, nós fazíamos teatro. Bom, desse Programa Estudantil, saiu o TEM, Teatro Instrumental Mojiano. Eu, Miguel Colera, Hamilton Feliciano, Clarice Jorge, etc. Uma porção de gente. E fundamos o TEM. O TEM funcionou, em primeiro lugar, numa casa que tinha ali em frente ao bombeiro, ali na rua Cândido Vieira. E no TEM, nós começamos a fazer teatro, mas a sério. Tanto é que eu fui ator, o primeiro espetáculo foi Tem Poesia e Bossa, que eram poesias e músicas, cantadas. E eu, como ator, trabalhei muito ali, e depois começaram a ver que eu tinha um jeitinho para diretor de teatro. Daí eu passei a dirigir lá no TEM. Aí o pessoal do Esquerda, acho que foi Antônio Benetazzo, que trouxe para mim uma peça e falou, Armando, por que você não dirige essa peça? Eu falei, qual é a peça? Ele falou, é a exceção e a regra, e o autor é Bertolt Brecht. Eu falei, ei, eu não conheço. Aí peguei, comecei a ler a peça, falei, eu vou dirigir isso aí, sim. E dirigi com todo o pessoal do TEM. Qual não foi minha surpresa? Quando ganhamos o Festival de Teatro Amador de São Paulo, e fui eleito o melhor diretor de teatro amador em São Carlos, quando fomos no Festival... Quantos anos você tinha, Armando? Tinha 18, 17, por aí. Melhor diretor de teatro amador. E o prêmio era uma bolsa de estudos para estudar teatro. Foi aí que começou meus estudos de teatro, que eu entrei na ECA e fui estudar lá. Caros amigos, a Mogi de hoje não é a mesma coisa que a Mogi de 60 anos atrás. Mogi era uma cidade, nos anos 50, ainda, de certo modo, acanhada. A pergunta que eu faço a você, Armando, é justamente esta. Como é que Mogi recebeu, ou como se deu, essa fusão com a modernidade? Porque o Benetazzo chega para você e apresenta um dos maiores teatrólogos do século, Bertolt Braschett. Isso é uma coisa espantosa para uma cidade que, naquela época, ficava tão, entre aspas, distante de São Paulo. Como é que chegava essa modernidade, essa abertura de comportamentos, linguagens, pensamento para vocês, estudantes da época? Bom, nós tínhamos uma característica, na época, o pessoal do TEM, que era frequentar e assistir todos os espetáculos do teatro de arena, com Augusto Boal, Jean-Francisco Guarnieri, etc. E ali era um teatro político, era um teatro bastante engajado, vamos dizer assim. E, quando eu li a peça A Exceção é Regra, eu falei, isso dá para fazer no esquema do Arena, do Coringa. Então, eu bolei esse espetáculo sem cenário, sem nada. Os atores faziam o cenário humano. E havia muita música, que ali nós tínhamos o Beni, que era o tocador de violão, o Toninho Ferreira, que era meu amigo, e era musical, era uma peça musical. E ela encaixou, vamos dizer, no sistema de arte que estava se fazendo no Brasil naquela época. Amigos, para vocês perceberem o que era o teatro de arena, ele foi, na época dos anos 50, 60, uma verdadeira revolução de dramaturgia. Porque, até então, a gente dizia, tinha o teatrão. Aquele teatro vindo de fora, todo empolado. Armando, como que era um jovem, na época, receber essa metodologia cenográfica do Arena? O que ela tinha de diferente mesmo? O que ela tinha de diferente é o seguinte. Primeiro, que não existiam quase personagens realistas, que um ator fazia. Quer dizer, eram momentos que todos cantavam, dançavam. E ali nós vimos que era possível uma pessoa que não tinha uma formação teatral tradicional fazer. Então, por exemplo, eu imitava muito o Lima Duarte. Começaram a me chamar de seu Lima, por causa da voz dele, que eu adorava. Que ainda é a grande voz. É a grande voz. E cada um fazia... Tanto que o nosso primeiro espetáculo foi Tem Poesia e Bossa. Quer dizer, falamos Poesia e Bossa Nova. E assim nós conseguimos fazer teatro sem aquele engajamento realista na personagem. E isso fez com que a exceção e a regra saíssem daí. Armando, com isso você ganhou um prêmio, como você mesmo disse. Isso abriu as portas de uma faculdade em São Paulo. Ou até diria, as portas das duas faculdades que você frequentou em São Paulo. Como foi sair de Mugi e ir para São Paulo? Para você foi uma coisa natural ou ainda não? Olha, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a frequentar as duas faculdades. Na faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica, se aglomerava a maior parte da esquerda política no Brasil. Tanto que foi na Católica que eu conheci, por exemplo, José Dirceu. Meu amigo. Ele veio até um dia e falou, Armando, você precisa entrar para o partido. Porque eu falei, Zé, eu não sou de política, eu não sou de me engajar politicamente. Eu faço política subterrânea, através dos meus espetáculos. Conheci Fleury também, que foi um outro revolucionário, que morreu metralhado quando ele estava dirigindo. E, na USP, eu, quando entrei, já comecei a fazer teatro. O tempo todo fazendo teatro ali com os meus colegas. Como estudante. Como estudante. Até que, em um determinado momento, me convidaram para ser professor. Aí eu falei, é isso que eu queria mesmo. E daí eu fui professor. Armando, como eu disse aqui para os meus amigos, eu acabei de ler o seu livro de crônicas. E teve uma delas que eu tive que me segurar para não chorar. Que é o capítulo chamado Toques para a Juventude. Ali eu falei, meu Deus, este homem está criando, entre aspas, uma mini peça de teatro. E agora você me falou um pouquinho, antes da gente começar, quem eram os personagens por detrás. Armando, explique para esses que estão ouvindo a grandeza daqueles jovens, particularmente alguns que já foram citados, como o Benetazzo, e cito aqui o Serginho Corrêa. Fala para nós, como é que você concebeu aquele capítulo de crônica aonde as pessoas usam o blusão do Tom e Jerry. Segura para não chorar. Olha, na verdade, essa crônica foi baseada em uma foto que eu tinha dos integrantes da fanfarra e do gremio estudantil Baldo Pereira. O símbolo da fanfarra era o Tom e Jerry. O Tom e Jerry. Então, eu fiz essa crônica pensando... Nesse dia, tinha um rapaz que ficou de costas para a câmera e vimos perfeitamente o Tom e Jerry desenhado nas costas dele. Então, anos mais tarde, quando a ditadura começou a matar as pessoas políticas, esse colega foi sepultado numa vala comum e nas costas tinha o Tom e Jerry, que foi o Serginho Corrêa. O Serginho Corrêa foi nosso amigo e morreu pela ditadura e se enterrou com o blusão da fanfarra. Sem palavras. Break, por favor. Vocês viram que momento ímpar da narração do Armando a respeito dos seus colegas. Pois bem, hoje a gente encerra esse primeiro capítulo aqui do programa Cidade Viva, mas aguardem que vem um segundo capítulo mais além na próxima semana, aonde a gente vai discorrer a respeito dos anos 70, 80, 90, o MC, a vida aqui em Mugi, as transformações com esse ícone da cultura brasileira. aguardem e esperem porque o próximo será melhor do que esse que já foi emocionante. Dando continuidade ao programa da semana passada, apresento-me novamente, eu sou o professor Mário Sérgio, entrevistando essa figura sensacional que é o Armando. Eu gosto tanto do Armando que quando às vezes eu vou me apresentar para uma outra pessoa, o Armando, e eles falam você é o Armando Sérgio? Eu falei eu sou o Mário Sérgio, mas você pode me continuar chamando de Armando que eu gosto muito dele. Então é uma honra ao mesmo tempo ser Sérgio como você, como teu filho, etc. E evidentemente o Leandro me deu essa incumbência. Ficou assim um pouco meio acanhado de entrevistar o pai, e me colocou como teu amigo para dar oportunidade a ouvi-lo, tá? Ouvi-lo com dois tracinhos embaixo em neon. Viu, Armando? Armando, dando continuidade à nossa entrevista da semana passada, nos anos 70 você vai para a ECA e você fez um mestrado lá com um título muito curioso que para a gente que gosta de livro fica realmente muito aberto isto. Teu livro Do Teatro ao Teato. O que foi isso? Esse nome tão sugestivo Do Teatro ao Teato. Olha, é um livro onde eu analiso o Teatro Oficina de São Paulo. e, num dado momento, começaram a dizer vocês não fazem teatro, vocês estão avacalhando, porque Oficina era completamente revolucionário. Foi aí que o José Celso Martinez Correa falou, vocês não querem chamar de teatro? Chamem de teatro, então, que é a mesma coisa para mim. E eu fiz um livro dizendo como é que foi o início do Oficina até o fim quando ele virou teatro. Teatro seria uma forma mais revolucionária de pegar o espectador pela mão e puxar. Teatro. Entendi. Agora entendi. Armando, nos anos 70, pelo menos na segunda metade, tenho uma impressão, você já estava de volta para Mogi como professor. Não foi mais ou menos isso, já dirigindo alguns colégios aqui, antes de ir para o ensino universitário aqui? É, eu comecei no gin... Tinha em Mogi um diretor que era bastante de vanguarda, o seu Antônio, que dirigia o ginásio industrial, o presidente Vargas. E ele colocou arte dramática no currículo. Bonita, hein? Armando. Foi a primeira escola, eu acho, na época, de arte dramática na primeira série. E eu fui convidado para dar essa aula. E como em todo lugar que eu vou, eu fundo um grupo de teatro, isso é, eu fundei o TEJ, que é Teatro Estudantil do Ginásio Industrial. E ali, aos domingos, sem ganhar nada, eu dirigia os meninos e dali saiu o Adam Milton Andreucci e outras pessoas. Armando, eu vou passar uma bola para você que eu acho que você é mestre nesse sentido. Arte e educação. Qual é a relação umbilical que você sempre teve entre arte e educação, já que parece que você sempre é convidado como se estivesse numa prancha de surf para aproveitar uma determinada onda que você evidentemente aproveita? Qual é a relação de arte e educação para os nossos amigos perceberem a importância disto? Primeiro, eu entendi sempre, porque eu fui secretário de Educação e Cultura durante uns tempos aqui em Mugi, a convite do doutor Antônio Carlos Machado Teixeira, o meu prefeito que me convidou. E eu fui secretário de Educação e Cultura, porque eu entendia a cultura como formação. Eu não ligava muito para ficar trazendo eventos de São Paulo, nada, eu queria formar artistas. E nessa formação de artistas precisa educação. Então, a educação, para mim, foi sempre ligada à formação artística. E agora, uma provocação, então, Armando, voltando ao nosso papo da semana anterior. Uma provocação. Por detrás da educação tem um espírito irriquieto, contestador, desafiador, que corre risco, que é próprio da cultura. Isto é você, Armando. Olha, eu acho que sim. O grande professor é aquele que provoca inquietações nos alunos. Que provoca e as pessoas comecem a pensar, imaginar melhor o mundo. Não é simplesmente... Ensinar não é simplesmente fazer com que as pessoas aprendam a decorar as coisas. Ensinar, para mim, é fazer com que as pessoas virem revolucionárias. Contar um fato para você, para vocês, telespectadores, da nossa amizade. Mas, bem rapidamente. Logo no começo de um dos anos, fevereiro, março, nós estávamos subindo a escada, primeira aula, e o Armandão me provocou. O Armandão estava subindo a escada da UMC, Universidade de Muginas Cruzes, e você me disse, vamos unir as salas para dar uma aula em comum? Isto não era normal. As aulas eram compartimentadas. E nós, sem qualquer espécie de permissão da diretoria, da coordenação, nós unimos os alunos. Naquele tempo, tinha 80, 90 alunos por sala, ou seja, tinha ali 150, 160 alunos sentaram no chão e foi a primeira vez que nós demos uma aula em comum com o mesmo objetivo, indagar a Universidade. E teve uma coisa muito interessante que eu gostaria até que o Armando falasse. Poucas vezes eu divergi do Armando. Eu divergi depois do 20º minuto sobre a Universidade, ele tinha um olhar e ele tinha outro olhar e os alunos adoraram. Porque viram uma mesma moeda com dupla face da provocação. Ele é o mestre e eu sigo no vácuo. Volto a esse mesmo ponto. Como secretário da Educação, agora, já nos anos 80, o que você provocou de novo como programa aqui em Morgidas Cruzes? Olha, como secretário da Educação, eu, porque na Umec, eu já tinha fundado um curso chamado CAP, Curso Articulado por Projetos. E no final do ano, tinha no teatro o BAU-CAP, que era Balanço do Curso Articulado por Projetos, onde todos os alunos se apresentavam. Como secretário da Educação, eu comecei a trabalhar por projetos também. E convidei alguns assessores, o Ralph Campos, o Adamilton, o Denerjani, o Toninho Ferreira, etc. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz como secretário de Cultura foi desapropriar o casarão do calmo. Aquilo ali funcionava como churrascaria e como velório. Meu Deus do céu, aquilo me deixava angustiado de ver um casarão daquele histórico como churrascaria e velório. então eu pedi ao prefeito Antônio Carlos, prefeito, desapropria isso aí. E ele desapropriou. E até hoje é um edifício da prefeitura que oferece exposições, etc. Esse foi um dos melhores. Vocês estão percebendo o sentido de mudança que o Armando dá para as coisas? No caso específico, por exemplo, as escolas elas são muito certinhas, quadradinhas, comportamentadas. História não tem nada a ver com matemática, matemática não tem nada a ver com português, português não tem ver. E o Armando não. Vamos juntar tudo naquilo que o aluno quer, o tema que o aluno quer. Isto é um curso articulado por projeto. Não parte da cabeça do professor, parte daquele que está, que é o futuro navegador. Não é? Armando, isto já na época, nos anos 80, e eu na época não tinha tanta percepção disso, Armando, como que a escola, ela não pode ficar com aulas estanques? A escola tem que ir para o núcleo comum de uma interdisciplinariedade aonde todos somam. Armando, fala para os nossos espectadores o que resultou, inclusive, até daquele projeto Entrevê, quem veio para Mugir dar testemunho das coisas que aconteciam lá fora, frutificando os nossos alunos. Então, Entrevê era um projeto onde os alunos estudavam e tinham que chamar uma pessoa para entrevistar na frente dos colegas. E eles ficaram... O menino, o jovem, ele é ousado. Então, eu me lembro, chamaram o Jean-Francisco Guarnieri aqui, chamaram o Desi Gonçalves, Joãozinho 30, chamaram para entrevistar na frente dos colegas de classe. E isso, para eles, não era uma coisa, um estudo chato, era uma alegria. E eu ficava muito mais alegre ainda de ver aqueles alunos todos alegres. Eu gostava de que as pessoas, quando estudassem, se divertissem e ensinassem os professores. Era mais ou menos isso. E foi aí que eu consegui toda essa carreira minha que foi... Antes de professor, eu era um provocador. Sempre achei que o professor teria que ser provocador mesmo. Chamar o aluno e falar você pode, você faz, faça lá e não me enche a paciência. Armando, tem uma coisa muito interessante nisso, porque nós estamos aí no momento dos anos 80 para os anos 90. Você foi secretário da Educação e Cultura, porque não há muita separação. E eu pergunto para você de maneira provocativa. É chato também exercer um papel político administrativo ou você levou muito bem isso? para mim não foi nada chato, foi agradável, porque eu fazia meus projetos e quem me convidou teria que me apoiar, porque quem me convidou, não é? Então, eu fazia, por exemplo, eu fiz projetos como... Alguns não deram certo. Eu queria fazer um centro cultural, nós conseguimos verba, conseguimos um projeto arquitetônico maravilhoso, fizemos festa de inauguração desse centro cultural, que seria ali perto da Universidade de Mugidas Cruz, naquele campo grande lá. E daí, qual foi a minha surpresa quando a empresa que ganhou falou que não podia construir pelo dinheiro que nós oferecíamos? Isso deve ter sido coisa do prefeito da época que o dinheiro foi usado naquilo que a gente chama hoje o buraco do padre lá, ali embaixo. E eu fiquei frustradíssimo. Armando, inclusive, para a atual administração, o que é verdadeiramente um centro cultural? Na tua cabeça, eu sei que você, o projeto está intacto na tua cabeça, o que é verdadeiramente um centro cultural para você? Um centro cultural para mim é o lugar onde haja principalmente formação de animadores culturais. Onde as pessoas vão ali aprender teatro, cinema, dança, música, etc. E, como prova, não é que eles teriam que escrever alguma coisa, como prova, eles teriam que montar grupos de expressão nos bairros de onde eles vêm. E daí, Mugi, ficaria uma quantidade de projetos culturais inestimável. E seria também um lugar de discussão. Eu ouso dizer, como historiador, e não é porque estou na frente dele, não, do seguinte, o Armando, ele representou o primeiro ar aqui de modernidade e de transformação no campo da cultura. como professor, vejam aonde ele chega, como provocador, não pensem que é fácil fazer isso, ser provocação. E, de outro lado, como educador, levando a cultura junto para um projeto de centro cultural. Olha o termo que ele usa, que eu acho extremamente significativo. Se você não provocar, até diria, Armando, se você não incomodar, não adianta muito, Armando, porque as coisas continuam como estão. Armando, qual o conselho que você daria hoje para as pessoas que estão na Secretaria de Cultura, que ainda não foi feito, mas eu sei que você deu os primeiros passos. O que que você indicaria? Olha, quando o Matheus Sartori assumiu, ele foi lá em casa pedir para que eu falasse um pouco. O que eu falei para ele foi o seguinte, olha, você não se preocupe com o evento. Evento é uma coisa que pode acontecer, mas você não precisa se preocupar com isso. Preocupe-se com formação. Precisamos formar agentes culturais em Mugidas Cruzes. Então, o que eu diria para os atuais secretários de cultura é que eles façam cursos, formação, etc., para que a gente, como eu disse, tenha em todos os bairros. Armando, e museu de rua que você já conversou lá atrás comigo a respeito disso? Tem um capítulo no teu livro que você vai andando pela rua Doutor Deodato, eu falei, esse cara é cenógrafo, e você vai falando que seria o museu de rua da rua Doutor Deodato, ou seja, colocar a educação e a cultura na rua como anima, que vem de alma, que vem de emoção. Fala para mim o que é o museu de rua, porque eu acabei de ler o livro. Foi muito emocionante essa hora que você percorre na imaginação, o que poderia ser isto que nós estamos conversando. Para mim, o museu de rua seria o seguinte, seria uma maneira artística, uma maneira didática de fazer com que as crianças e os jovens aprendessem sobre Mogi das Cruzes. Eu, quando fui secretário, eu tentei fazer algumas coisas, então eu colocava fotos de antigamente no presente. Então as pessoas olhavam o local hoje e viam antigamente como é que era. Mas isso era uma ninharia. O que eu queria mesmo é fazer da cidade um museu, museu alegre, vivo, onde as pessoas pudessem olhar e falar e falar, meu Deus, essa é Mogi das Cruzes, esse foi o doutor de Odato, puseram fogo na casa dele. Enfim, que as pessoas aprendessem a história de Mogi das Cruzes passeando pela rua. Não consegui, não consegui fazer, porque na época o prefeito não quis. A minha livre docência foi exatamente, a minha tese foi uma oficina da essência, teatro, uma oficina da essência, onde eu demonstrei minha maneira de ensinar teatro. Aí foi minha livre docência. Eu vejo de uma maneira muito positiva, eu vejo que a internet propicia uma comunicação muito grande entre as pessoas. Agora, precisa saber usar, né? Se for usar para dar bobagem, fake news, etc., daí não adianta nada. se for usada por um grupo, por exemplo, porque eu tenho grupos na internet, que se comunicam falando sobre arte, isso é maravilhoso, porque conecta pessoas de lugares muito diferentes num assunto que é para ser discutido e avaliado. antes da gente ir para, novamente, para São Paulo, para você falar do CPECA, que nós vamos explicar, você tem saudades desta época que você está falando, não dos anos 50, porque é impossível não ter saudade, mas dos anos 70, 80, 90, aonde você estava ali como vanguardista, você tem saudade disto? Tenho muita saudade, porque eu tinha, era bem mais novo, então eu tinha muita força de vontade para fazer as coisas, então eu tenho saudade porque é da minha juventude, quem que não tem saudade da juventude? só que você pôs no teu livro que você que eu li, que você tem saudade, mas você não é nostálgico, você não é uma pessoa que quer regressar ao passado de maneira idílica, não, você vê o passado com o olho próprio e evidentemente vê as coisas que acontecem hoje, daí a minha pergunta, Armando, como você vê a educação hoje, a arte, a cultura em Moji hoje? Olha, eu, na verdade, eu não tenho muita informação sobre isso, eu vejo, porque sempre quando não tem uma pessoa enriquecada na liderança, os professores, etc., também não são enriquecados, eles são mais ou menos... Falta liderança, não falta, Armando, porque senão nós saberíamos o Armando. nós estamos ali ao lado, se falta alguém que, como jovem, que deve ser para poder subverter, nós saberíamos, falta algo deste algo mais, não falta, Armando? Falta, falta sim, hoje eu não sinto isso em Moji, não sinto. Armando, vamos para o momento da USP e lá você foi para... Meus queridos, foi livre docente da USP. Não é qualquer pessoa, né, gente? Livre docência. Para aquelas pessoas que estão me ouvindo, a gente tem uma carreira universitária e, normalmente, como eu, as pessoas são doutores, que é bacana, palma, etc. Só que ele é mais do que isso. Ele é um livre docente, quer dizer, pelos outros docentes, referendado como grande educador. Como é que foi a tua livre docência na USP? A minha livre docência foi exatamente, a minha tese foi uma oficina da essência, teatro, uma oficina da essência, onde eu demonstrei minha maneira de ensinar teatro. Aí foi minha livre docência. Armando, você me contou de uma viagem, não sei se está... Com o sábado, Magaldi, você e a Rose foram para a França e lá encontraram o sábado Magaldi, que é um dos maiores, talvez o maior crítico de teatro brasileiro. Foi nesta época, Armando? Olha, foi. Eu, na verdade, fui duas vezes à França. Uma vez foi falar sobre o teatro no Brasil. Falar sobre a irreverência do teatro brasileiro. E a outra, vocês acreditem ou não, eu fui falar sobre o meu trabalho em Mugidas Cruzes, como secretário. Isso foi em Martig, numa cidade, ali perto. E nós saímos do jornal La Provence, eu e a minha esposa, que ela foi junto comigo, na primeira página do jornal. Uma boa taça de vinho, não é, Armando? De vinho, e falando sobre a cultura em Mugiu, que eu estava fazendo depois da ditadura. Na época que o PMDB ganhou as eleições. Então, eu fui. Fora isso, o pessoal do CPECA foi para a América Latina, apresentou. Explica para todos o que é o CPECA que você dirigiu lá na USP, na ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O que é o CPECA, Armando? O CPECA foi um grupo de pesquisa de interpretação teatral que eu fundei na USP com os meus alunos. CPECA quer dizer Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator. E ali, os meninos vinham com seus projetos e faziam mestrado, doutorado, e eu orientava todos. E fomos para Portugal mostrar o nosso projeto lá. Fizemos, lá em Portugal, uma conferência, eu fui com alguns alunos, e depois, na América do Sul inteira, cada um escolheu um lugar e ia fazer a sua própria conferência sem mim, lá. Eu escolhi o Chile. Extraordinário, né, gente? Extraordinário. Eles iam sozinhos fazer as suas conferências sobre os seus projetos. Armando, me diga uma coisa. Nós estamos hoje no mundo digital. como é que você analisa a influência para nós que somos mais antigos, mas permanecemos também com a nossa batuta na mão? Como é que você analisa hoje a internet dentro do nosso contexto de criação de valores? como é que você vê isso? Olha, eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu vejo que a internet propicia uma comunicação muito grande entre as pessoas. Agora, precisa saber usar, né? Se for usar para bobagem, fake news, etc., daí não adianta nada. Agora, se for usada por um grupo, por exemplo, que eu tenho grupos na internet, que se comunicam falando sobre arte, sobre... Isso é maravilhoso, porque conecta pessoas de lugares muito diferentes num assunto que é para ser discutido e avaliado. Como é que os seus netos, não sei a idade deles, Armando, então você me permite, como é que os seus netos sentem a internet? Para eles é como se fosse uma segunda pele? É, eles o tempo todo. O tempo todo estão olhando, estão vendo. Eu procuro orientar, vejam o que vocês olham aí, e procuro. Não sei se consigo, mas procuro. E eles são todos ligados. Tem muito mais informação do que a gente tinha quando eu tinha quatro, cinco anos. Com certeza. Quando o meu neto era pequenininho, eu levei ele para a janela, Armando, devia ter dois anos, três anos, e ele na janela, Armando, fez assim, com o dedinho, como se tivesse passando uma imagem, Armando. Eu quase caí, cara, eu quase caí. Meu Deus, ele já é um nascituro digital, e eu sou lá, do tempo, o outro, né, Armando? quer dizer, eles passam, de certa forma, a serem guias, como também os nossos filhos. Armando, eu tenho quase que certeza, pegando um título do livro seu, o Teatro da Essência, eu vou te fazer uma pergunta para o Armando, Oficina da Essência, para o Armando, internamente, você é o protagonista desse teatro, da Oficina da Essência, de você mesmo, ou melhor, você buscou dentro de você mesmo, e, antes de tudo, essa capacidade de articulação e decifração do mundo? É, Oficina da Essência foi o resultado de anos de trabalho, de preparação de atores, onde eu inventei um método, todo mundo conhece o método do Stanislavski, enfim, o método de ensinar interpretação, e eu fiz da minha maneira, por que chama Oficina da Essência? Porque eu fui pegar essencialmente de cada diretor o que eles proponham, em vez de eu imitá-los, eu procurava na essência o que eles queriam, e daí fui juntando Stanislavski, Brecht, etc., etc., e criei a Oficina da Essência, que é a essencialidade dos ensinamentos dos grandes mestres. Armando, eu tenho quase que certeza que o teu fruto, tenho quase que certeza, embora eu nunca tenha conversado com você a respeito disto, eu tenho quase que certeza que os seus maiores frutos são os teus três filhos, acho eu, porque eu te conheço em algo, e se não me fala a memória, seis netos. Eu gostaria, já que nesse dia dos pais, você falasse como pai ou como avô, o que representa esses frutos para você, o que eles trazem para o Armando, que sempre foi um interrogador. Olha, os meus filhos, os meus netos, eu acho que eles são tão importantes, por isso é que eu estou vivo. Se eu não tivesse mais esses filhos e esses netos, eu estaria dentro da cova certamente. Então, o que me anima levantar durante a manhã são os meus filhos e os meus netos. Todos eles me ajudam muito a continuar vivendo. Não é vivendo no sentido de passear, vivendo mesmo. Não, eu estaria morto. olha a entonação que ele deu para o vivendo. E aproveitando a oportunidade, Armando, vou dar um presente para você. Esse livro que eu fiz foi agora na pandemia com o meu neto. É um livro infantil, evidentemente, onde eu não sou o autor principal, eu sou o co-autor principal. Esse livro está vendendo igualzinho água. tudo acaba em 10. Então, eu gostaria de dizer para você do fundo do coração, Armando, você é um cara nota 10. Nota 10. Eu sou praticamente um discípulo seu, porque nos anos 80 eu não tinha a articulação que você já naquela época tinha. De uma certa maneira, até invejá-lo. Porque quando você sentava para dirigir os professores lá na UMC, você falava de maneira tão cordial, de maneira tão calma, de maneira serena, eu falava, meu Deus do céu, como é que esse cara articula de maneira legal. Parabéns, você é um cara nota 10. Viu, Armando? Está aqui para você. Eu fui entrevistado para uma pessoa nota 10,5. Obrigado, Armando. Meu Deus, Leandro Sérgio, Mário Sérgio e Armando Sérgio. Tem o Sandro Sérgio. Tem o Sandro Sérgio. Então, que os Sérgios e outros netos, filhos, se frutifiquem. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Armando. Obrigado a você. Amém.